Fala meus amigos gamers que me acompanham aqui pelo meu canal Roberto Indegame, seja muito bem-vindo você que está aí do outro lado me assistindo e não se esqueça obviamente de se inscrever aqui no nosso canal e se possível for, seja membro também aqui do Roberto Indegame, tá certo? Como prometido, eu cito aqui no nosso vídeo mais membros aqui do canal, hoje eu cito o nome do Marcílio e cito também o nome do Junior Matos Junior Matos inclusive que ganhou o jogo aqui, o Alan Wake remasterizado do Roberto Indegame, parabéns Junior por ter ganho esse jogo fantástico, tá bom? Então sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês aqui o online multiplayer jogando Halo Infinite, rapaz, eu acho que eu vou passar um pouquinho de vergonha aqui né, mas vamos lá, bora rodar a vinheta e vamos curtir esse vídeo. Rapaziada, aqui vamos nós em Halo Infinite, olha só essa tela, pois é, eu estou aqui jogando como um insider o jogo Halo Infinite, hoje dia de testes né, dia 1º, eu estou fazendo esse vídeo no dia 1º de outubro E cara, é o modo multiplayer que está disponível né, então eu botei aqui no modo multiplayer e eu nem sei para onde vai esse negócio aqui, mas tem alguns preview né, é um preview do jogo como se fosse um beta do online do Halo Infinite Eu vou jogar nesse Big Team aqui, Big Team Battle e vamos lá, já está procurando o jogo, maravilha, vamos aguardar enquanto ele busca o jogo aí para a gente Já está processando a partida ali, começa em alguns segundos a partida aqui em Halo Infinite online, eu acho que eu vou jogar ao lado de um time né, vamos ver Carregando aqui agora, mostrou ali um mapa, olha essa trilha sonora cara, nossa, você está louco velho Isso aqui é uma trilha sonora top cara, e parece que eles colocaram coisas novas ali no meio e tudo mais, que top, realmente Halo é um jogo AAA E olha só essas imagens aqui no meu Xbox Series S, olha aí ó, mostrando aí a equipe e tudo mais, olha até o barulho, estralinho ali dos dedos do soldado Vamos lá galera, time H, é nóis, vamos pra cima mano, nossa, gente, sério, eu não manjo jogar isso aqui, não manjo, jogo de time em primeira pessoa Eu sou muito ruim mesmo, eu já vou até inverter aqui, a posição aqui, é aqui ó, inverter, o vertical Eu gosto de colocar pra baixo e ele olhar pra cima, agora sim, agora tá filé, agora vamos que vamos E a galera tá entrando ali, olha só gente, esse visual, deixa eu acompanhar um pouquinho aqui do visual né Olha só, realmente, as texturas estão muito bonitas, até mesmo aqui no Series S, mudaram mesmo, Halo mudou de verdade Olha, olha as rochas, cara, eu tô louco pra ver a campanha disso, pra fazer vídeo pra vocês Cara, enquanto eu tô aqui, a galera tá se matando ali na frente, o pau tá tornando, velho, você é louco, vou atirar Não, ai caramba, acho que não era pra atirar nele não Ih, tem alguém atirando aqui em mim mano, acho que era do meu time né Azulzinho, esse cara aqui é do meu time ó É, eu tenho que acertar provavelmente uns vermelhos ó, porque, ok, ok, um vermelho Bora, 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 vem, 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 ai caramba, aí vou morrer Ai, ai, matei, mano, eu matei o cara, velho, você é louco, velho Eu matei isso, tem alguém atirando aqui Caramba, mano, eu sou ruim, cara, nesse daqui, eu não sou bom não Jogo de tiro em primeira pessoa não é o meu forte Eu nunca fui bom, eu vejo esse pessoal jogando no PC e tudo mais Eu me admiro, cara, porque realmente tem que ser muito ágil O meu negócio é mais, tipo assim, cara, numa campanha co-op Ou então num single mesmo, numa campanha sozinho Por isso que eu tô muito empolgado aí Pra o lançamento de Halo Infinite Mas até lá ainda tem alguns jogos do Halo pra zerar Quero zerar em uma sequencinha, caramba Atira, atira, mata, 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 mata Eita puma, mano, o cara veio com o negócio na mão, velho Danou no chão ali, papocou, foi tudo Gente, tá muito lindo o jogo, cara Realmente, parabéns pra 343 Industries Parabéns, agora eu tô jogando mesmo Eu fiz um vídeo mostrando Eita puma, mano, eu fui pular que o cara me acertou no alto, mano De sniper? Não é possível o negócio dele Cara, quando é ruim tem que ainda morrer assim ainda Como eu estava dizendo, tá de parabéns, cara 343 Realmente tinha ficado muito ruim o jogo Lá naquele... olha só que bonito que tá Olha essas texturas Tinha ficado realmente muito ruim E eles, cara, trabalharam firme, forte O jogo tá cheio de partículas As imagens muito bonitas As texturas muito bonitas A jogabilidade, pessoal, cara É só vocês jogando mesmo Pra vocês sentirem como que isso daqui tá legal Como que tá inovador Realmente a jogabilidade Tevo inovada, tá muito legal Muito gostoso Ela tá muito responsiva Tipo assim, você bater o dedo ela já vai, entendeu Não fica enrolando, não fica demorando Tá muito, muito, muito bom mesmo Aqui no Xbox Series S mesmo Muito estável o jogo Vem com aquele cara dali, mano A mãe, vem aqui Ih, caramba O cara tá atirando aqui em mim Deixa eu correr Foge, 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 foge Foge E agora? Olha ele aqui Morre, morre, morre Caramba, mano Não matei Vai recarregando Mata Mata Mói não Mata, caramba Não é pra morrer É pra matar Nossa, velho Eu tô pagando mico aqui E... Dando desgosto pra minha equipe Mas olha A campanha Geralmente o modo Morre que eu ganho um tiro aqui em mim Geralmente o modo online É o modo mais assim Digamos De novo Digamos o modo assim Mais É... Mais leve do jogo, né Tira talvez alguns detalhamentos gráficos Uma coisinha aqui Uma coisinha ali Por conta de você jogar em rede Tudo mais Quanto mais Pesado isso, né Esse processamento Mais é processamento de console De tudo Olha, até o carrinho, cara Ficou melhor pra levar o carrinho, ó Até o carrinho ficou melhor pra dirigir Bem rapidinho Muito top Nossa, inovou em tudo, cara Inovou em tudo Realmente essa nova engine Que eles aplicaram no Halo Que a 343 Diz que seria uma besta mística, né Usou esse termo aí Seria a engine usada aí Pros novos jogos da série Halo Fantástica Opa, matei um, mano Tem outra aqui Caramba Vire pro lado errado Ih, mano O cara Olha, meu amigo Me ajudou Não foi alguém que matou ali Não foi eu, não O cara tava meio por trás ali Aqui, acho que foi esse camaradinho aqui Do carrinho ali Do aviãozinho ali Da navinha Que legal Então como eu tava dizendo Olha, meu Já me atropelou, velho Como eu tava dizendo O modo online, né Multiplayer Geralmente tende a ser Um pouco É... Mais, vamos dizer assim Sem... Com menos... Menor nível de detalhes, né Menor nível técnico Com relação a visual Do que a campanha Então vamos esperar aí A campanha, cara Porque, olha Eu tô louco pra ver isso aqui Dubladinho Campanha Uma história muito massa Bacana Nossa, eu tô louco pra ver O cara tá pitando aqui Acho que o cara colocou Não sei se colocou alguma Algum sensor Alguma bomba ali Olha lá Escondidinho, né Escondidinho É assim, né Aí, ó Toma Morre Que é eu, mano Que é eu Melhor jogador de Hellenfinish, mano Eles online Mano Tem que testar muito Isso daqui, velho Tem que testar muito Jogar muito Enquanto a gente Tá podendo aqui Lembrando que eu tô jogando Esse game aqui Porque eu me cadastrei Tá bom No... No site É... Infinite Insider E aí eu baixei O aplicativo aqui no Xbox E... Simplesmente Fui lá na... Na pasta de jogos De teste, né E baixei Baixei o jogo Foram 14 gigas Se eu não me engano E... Maravilha Ficou show E agora É só curtir Só jogar Bem, eu vou colocar Em outro modo aqui Pra que a gente Possa ver Como que... Que vai ficar Esse outro modo Como que eu vou Me sair nesse outro modo Tá bom? Bom, pessoal Voltando Bem, eu mudei lá Mas eu acho que não é bem O modo que você muda Eu acho, né Parece mais ser o mapa Então vamos aqui Jogar um pouquinho Uns 3 minutinhos Aqui em outro mapa, né Vamos ver Se eu me saio melhor Eu matei uns dois, né Uns dois no outro Aqui, ó Aqui já vou começar bem Nossa Acabou a bala bem na hora Isso, meu amigo Ó, o meu amigo Me ajudou ali, mano Isso aqui é time, mano Isso aqui é time Vamos, time! Caramba! É nóis! Soldado Spartan Vem junto comigo, mano É nóis Procurar, ó lá Tem um lá na frente, ó Muito legal também Esse mapa Bem texturizado Visual tá muito bonito Muito legal mesmo Eu só correndo aqui Ó lá Mata, mata, mata Isso, isso Ih, caramba! Tem outro cara aqui Olha, mano Agora lá embaixo O meu amigo me salvou Aqui o amigo dele Salvou ele, cara É assim, cara É top, mano Top, top Muito legal, cara Nossa, eu vou Eu vou me empenhar Nisso daqui Porque Eu quero testar Bastante isso Ah! Vocês tão vendo Que que eu tenho que me empenhar Nisso aqui, né? Vocês tão vendo Como que eu tô bom Pra jogar Ó lá, mano Que massa Dá pra você Escorregar Que top Aqui Caramba Vai descer Ele vai tentar me matar E ele vai conseguir Ele conseguiu Fila da mãe, velho Não é pra mim isso aqui Eu morri quantas vezes já? Eu já morri quantas vezes? Mata Eu mato o cara, mano Mata Não vai morrer não Ai, jogou uma puma aqui, velho Jogou duas granadas Bateu um pouco Mano Que coisa, cara Eu falei a vocês Que eu era ruim Mas enfim, pessoal Esse vídeo foi mais Pra mostrar pra vocês Como... Vocês viram que tá Muito fluido Eu tô jogando online Com a galera Olha como que tá fluido Minha internet aqui É de 100 mega Tá certo? É... Mata 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 Aí, cara Eu tô com essa arminha aqui Foi trocar de arma Mas tá muito fluido Deu pra me jogar aqui Normal, tranquilo Mais cedo Eu tentei jogar pela manhã E eu não consegui jogar não Tá? Ele carregava, carregava Mas não ia Não consegui jogar Aí eu vim agora à tarde Mexer aqui E conseguir Aí então jogar Né? É... O Halo Infinite aqui Ó Nos dois modos Entrei aqui de boa E fui sossegado Só que eu tô com isso Querendo ganhar, né? O cara mata eu ainda E joga... E joga granada, né? Mas, cara Halo Infinite Agora sim Está o que nós esperamos De mim Tá certo, pessoal? Pelo menos Olhando aqui Baseando-se Nesta beta Tá certo? Do multiplayer Está aí Como a gente Espera que Esteja Tá bom? É uma pena Que o jogo vai sair Meio picado Primeiro o single player Depois o multiplayer Depois, né? Depois de um tempo Então vai saindo assim Meio que picado O jogo Mas, enfim Melhor do que sair Um jogo ruim Melhor ter cancelado E sair uma coisa Legal dessa Física do jogo Está bacana É... Olha lá Só nas granadinhas Olha o efeito Olha o efeito de luz Que legal Efeito de luz e sombra Gameplay Jogabilidade O jogo está excelente Flausível Para um jogo Da série Halo Eu fico por aqui Um grande abraço a todos Fui-me